Esse é a tropa do fluxo, sucesso com a mulherada Aê, todas as favelas, todos os fluxos de rua já sabe né DJ Douglas, aê, é ele de novo bem É ele de novo bem Joga pro alto, joga pro alto, joga pro alto O buzão fã, um palha, palha, palha pra tu, vai, vai, é bola pra tu, vai Fica de quatro, vai, 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 fica de quatro, bola pra tu, vai Fica de quatro, fica de quatro, fica de quatro, é bola pra tu, vai, vai Fica de quatro, 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 é bola pra tu, vai Aê, todas as favelas, todos os fluxos de rua já sabe né DJ Douglas, aê, é ele de novo bem Joga pro alto, joga pro alto, joga pro alto, joga pro alto O buzão fã, um palha, 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 palha pra tu, vai, vai, é bola pra tu, vai Fica de quatro, vai, 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 fica de quatro, é bola pra tu, vai, vai Fica de quatro, vai, vai, fica de quatro, bola pra tu, vai Essa é a tropa dos fluxos